E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é triste. Aonde a morte chega à família de William Bonner após complicações da Covid-19. Apresentador, mantenha o silêncio. Antes de mais nada, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like. Ele é sempre muito importante. E sem perder tempo, vamos direto para a notícia. Onde a Covid-19 é uma causa da morte de milhões de pessoas em todo o mundo, desde o início da pandemia, há cerca de dois anos. Entre as vítimas da doença provocada pelo coronavírus, estão anônimos e também diversos artistas. Na manhã deste sábado, foi divulgada a morte de um familiar do apresentador William Bonner em decorrência da Covid-19. A vítima da enfermidade desta vez foi Christian Bonemer, primo do âncora da Globo. Quem divulgou a informação foi o próprio filho de Christian, o ator Hugo Bonemer. A morte, confirmada nesta madrugada, foi noticiada por meio do perfil oficial de Hugo, do Instagram, aonde conta com mais de 400 mil seguidores. Christian tinha 58 anos de idade e estava recebendo acompanhamento médico em uma clínica de Londrina, no estado do Paraná, aonde morava. Mas depois de seu quadro piorar, ele não conseguiu resistir e foi a óbito. Que pena, lamentavelmente, as nossas condolências aí, amigos e familiares. Vou ficando por aqui, espero vocês na próxima conexão. Um abraço! 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 Obrigado.